O acordo de salvaguardas tecnológicas será bom para Alcântara, para o Maranhão e para o Brasil. Nós não podemos deixar o CLA há vários anos sem utilização como vem acontecendo. E o acordo vai permitir que recursos sejam investidos não só em relação aos lançamentos, mas que fique no município, que vá para o estado, que vá para o Brasil. E o mais importante, temos que ter a responsabilidade com as mais de mil pessoas que hoje trabalham lá. Para que vocês tenham uma ideia, quase 70% das mais de mil pessoas que lá trabalham são alcantarenses. Quase 90% são maranhenses. E caso o acordo não seja aprovado e a base deixe de funcionar, todas essas pessoas vão perder os seus empregos. Em relação às comunidades quilombolas, nós da bancada maranhense exigimos, junto ao comando da Aeronáutica e do Ministério de Ciência e Tecnologia, que todas as atividades do CLA após a aprovação do acordo aconteçam já na área consolidada. Portanto, não há que se falar em novos remanejamentos. Esse é um compromisso que a bancada fez e que vai cobrar, vai exigir para que seja cumprido. Agora, o Maranhão, Alcântara e o Brasil precisam aprovar esse acordo o mais rápido possível, porque já existem estados que estão tentando levar o centro de lançamento para os seus territórios. E nós não podemos perder essa oportunidade sem sombra de dúvida. Vai ajudar muito o desenvolvimento de Alcântara, do Maranhão e do nosso país.